Os dois jovens foram executados com tiros a queima-roupa. Nenhum deles tinha documento, mas os moradores do setor disseram que eles eram conhecidos. Um tinha 18 anos e se chamava Kleber Faria. Ele seria usuário de drogas, mas não teria nenhum envolvimento com o crime. A outra vítima seria um menor de 16 anos. William Borges era conhecido como Gordinho. Os dois teriam saído para beber na véspera do feriado e acabaram mortos na rua da casa de Kleber. Ninguém testemunhou o crime. A polícia técnico-científica periciou o local e diz que foram feitos pelo menos 12 disparos contra eles. Foram um ou dois atiradores. Eles usaram um revólver e uma pistola no crime.